Olá meus amigos, estamos aqui sobrevoando Paris, saindo agora do aeroporto Chartegon, indo ao aeroporto do Cairo. Aqui como você pode observar, hoje em Paris está bastante frio, está uns 10 graus, não foi impossível sairmos para fazer um tour pela cidade, porque o tempo era muito curto, então ficamos no aeroporto mesmo. E agora, sobrevoando, e daqui a pouquinho chegaremos lá no Cairo, lá no Egito. E eu continuo publicando para vocês, continuarei passando para vocês, passo a passo, da nossa viagem. Todos os locais que estamos visitando, que estaremos visitando, você irá nos acompanhar. Um abraço, queridos amigos, e continuem, continuem nos acompanhando, que age conosco.